O Salmo 5 Queridos, o Salmo 5 é um Salmo que exalta o privilégio que nós temos de orar a Deus. O Salmo começa dizendo assim, Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. E ele vai então falando da sua oração, dos inimigos que o perseguem, mas lá na frente ele volta a dizer também com louvor e dizendo assim, Declaram os culpados ao Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti, mas recosijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. O povo judeu não era muito afável à prática da oração, até porque eles acreditavam que a oração deveria ser feita no templo, e no templo você precisava de um sacerdote que fizesse isso por você. Mas Jesus já no tempo da lei, ele já entendia a graça, porque para ele o relacionamento com Deus em oração era uma coisa tão natural, a gente percebe que logo de manhã ele já está falando com Deus, desde manhã ele já está falando com Deus, falando das suas súplicas, Deus me ouve, e ele diz, eu estou esperando a tua resposta. E aí então ele mostra claramente a injustiça que fazem com ele, mas ele termina dizendo, mas o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor vai fazer justiça contra todos os meus inimigos, porque eles são também aqueles que se levantam contra o Senhor. E ele diz, mas aqueles que como eu, confiam no Senhor e crente, podem se regozijar, podem se folgar em júbilo, para sempre, por quê? Porque tu os defendes. Queridos, que coisa linda, eu quero declarar isso na tua vida. Não tenha dúvida, ore a Deus, Deus está esperando ouvir o teu clamor, porque o teu clamor não precisa de um lugar específico, é onde você estiver. Se você clamar a Deus, você vai viver para ver a vitória que Deus vai te dar sobre todos os teus inimigos. Que a alegria do Senhor esteja com você. Deus te abençoe.